E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de City Skyline e é o seguinte, nesse episódio nós vamos ter que cuidar do transporte público, graças a construção desse porto lá tendo um movimento muito grande de carros por essas pistas e com certeza, ou melhor, o problema não tá, porque como não tem nenhum sinal por aqui, e mesmo aqui que tem sinal sendo uma pista dupla, o fluxo tá bacana, mas é melhor a gente começar a se preocupar com isso agora do que deixar piorar muito. E eu acho que vale a pena comentar, o Marcos, o inscrito tá participando muito nos comentários, eu agradeço muito, deu uma dica muito legal, que era colocar uma balsa saindo daqui e chegando aqui, e deixar o foco comercial nessa área aqui. Eu gostei muito da ideia, mas pra isso eu teria que modificar essa e essa ponte, e é uma coisa que eu não quero ficar agora. Essa daqui nem tanto, porque é fácil de modificar, mas essa linha de trem modificar e ficar legal vai dar um trampo que eu não queria até agora, então a gente vai deixar pra depois. Mas, um plano que eu tava querendo é trazer essa linha de trem pra cá, pra dar um acesso legal à parte do porto, e eu acho que quando essa área crescer, vai ser uma boa pista pra juntar, por exemplo, essa área aqui, com essa mais principal, e futuramente uma aqui. Poder fazer isso de trem eu acho que vai ser uma vantagem. Mas, vamos colocar esses planos em práticas, também deve rolar uns ônibus aí no meio do processo, mas uma coisa que eu quero é mais espaço, tô com bastante dinheiro? Deck 2, esse aqui é muito caro? Não é caro ou não, eu já comprei esse daqui e esse daqui. Beleza, eu quero que aqui seja o desenvolvimento pra baixo dessas montanhas, eu vou querer que a linha de trem chegue por aqui em algum ponto. Vamos ver como fazer isso daqui. Se eu puxar umas duas linhas, eu vim pra cá. Hum, não tá alinhado porque eu não construí alinhado, né? Beleza, vamos deixar ali. Aí aqui eu consigo puxar mais duas? Consigo. Beleza, eu acho que eu posso colocar a estação aqui e fazer aqui como se fosse um terminal de carga dos trens da estação. Acho que é bacana. A gente vem aqui, apesar de ser um trem de passageiros, né? Futuramente pode ser de carga também, não tem porquê não. Vai que eu mudo de ideia no meio do processo e resolve colocar indústrias aqui. Pra ser sincero, aqui é um lugar mais legal pras indústrias do que aqui, né? Se eu começar a tirar as indústrias daqui e jogar todas elas pra cá, acho que é uma área melhor pra se desenvolverem sem... Sem muitos malefícios pra cidade e também com um acesso bom, já que eu tô colocando a linha de trem aqui. Mas vamos lá, terminal de passageiros pra esse lado de cá. Não, aqui. Acabei no finalzinho, acho que é bacana. Beleza. Vamos puxar você aqui numa reta. Já vamos tirar esse recurso. Dessa vez eu não vou utilizar isso aqui praticamente pra nada. Agora o que eu queria fazer... Ter a capacidade de puxar isso aqui em minhas retas. Ah, eu consegui. Que satisfação quando eu consigo fazer as coisas que eu quero, olha. Eu construí meio que um terminal aqui, onde seria a garagem dos trens, por exemplo. E aí se eu quiser desse lado, eu coloco uma parte de carga. E vai ficar tudo certo. Pera aí. Vou fazer assim, ó. Puxa esse aqui mais pra cá. Puxa esse aqui pra cá. Uma reta praticamente, acho que fica melhor. Agora você não vai encaixar lá, claro que não. Ou você encaixa aqui. Se você encaixar aqui, eu tô feliz. Hum... Ficou bom. Não, esse aqui ficou terrível. Essa curva aqui. Não sei se passaria um trem, porque não tá aparecendo as linhas. Tudo ali ficou legal. Mas aqui ficou terrível também. Move it. Move it é sempre uma opção. Pra esse tipo de situação. Não, mas eu acho que eu apelei demais. Pera aí. Vamos tirar isso aqui. Isso daqui. Isso daqui de novo. Beleza. Vou puxar ele pra cá. Assim mesmo, vai. Tá bom. Não tá ruim. E isso meio que vai me dar espaço pra colocar isso daqui aqui. Isso daqui aqui. E agora a gente usa o move it pra corrigir essas curvas terríveis que ele fez. Por exemplo, eu puxo pra cá. Tira esse ângulo. Tá, esse aqui tem que entrar um pouquinho mais pra cima. Esse aqui tem que entrar um lado meio que assim. Ficou bom? Ficou. Eu gostei. Não tá perfeitamente reto. Mas tá o suficiente pra não me dar agonia se olhar de longe. Tira esse ângulo aqui. E aqui meio que inverte esse ângulo. Deixa reto mesmo. Deixa reto fica bom. Tá aí. Nós temos um terminal de carga. Na verdade, de passageiros e uma garagem pros trens. Vamos ver o espaçamento aqui, né? Poderia ter sido um pouquinho maior. Mas beleza. Eu acho que na realidade não seria tudo tão perfeitamente alinhado. Vou trazer isso aqui pra cá. E a energia também, porque... De outro jeito. Depois tem que sair destruindo isso daqui. Me incomoda tanto esses postos perdidos pelo mapa. Tá, encaixa aqui. E aí, pegou energia? Pegou. Permitir trens interurbanos? Interurbanos, não. Eu quero que os trens interurbanos passarem lá mesmo por enquanto. Eu acho que é melhor. Fecha aqui. Tá, agora a gente tem que dar um jeito de pegar essa linha de trem e encaixar aqui de um modo legal. Essa avenida também vai ter que chegar aqui em algum ponto. Só que eu consigo passar aqui por baixo. Se eu fizer isso, vai ser bom pro trânsito da cidade. Fazer algo assim. Opa! Deixou. Beleza. Vamos fazer aquela curva aqui bem ajeitada. Assim. Perfeito. E agora é só sucesso. Vem aqui, bota o ângulo certo e puxa pra cá. Quero deixar um espaço dessa avenida pro rio. Tá, agora eu não quero mais deixar um espaço pra avenida pro rio. E agora encaixa aqui. Beleza. Gostei. Ficou bom. Agora o que não ficou bom é essas linhas de trem. Como eu quis fazer bonitinho... Não vai ficar funcional. Vamos parar o tempo que eu vou ter que arrumar isso daqui. Pra começar eu vou ter que tirar essa possibilidade do trem passar reto. Não é mais o que eu quero. Tira aqui, aqui, aqui... Aqui e aqui. Agora eu vou ter que arrumar esse finalzinho pra não ficar tão estranho. Acho que assim já é o suficiente. Que a gente pega a linha de trem. Puxa daqui pra cá. Não, mas vamos puxar direito. Também com essa ferramenta. Mantenho o ângulo. Chega lá. Tá praticamente reto. Tá ótimo. Ou melhor, tá numa curva suave. Reto não é pra ficar mesmo, não. Agora vem aqui. Tira essa junção. Acho que a dali tem que ficar. Beleza. Agora sai daqui. Encaixa aqui. Não ficou exatamente doente. Que eu queria, mas tá bom. Agora vai ter que ter uma linha de trem paralela a essa avenida. Então... Fazer esse tipo de construção não é muito legal. Nunca fica simétrico do jeito que eu gosto. Aí, ó. Aí, ó. Os problemas. E aí, jogo? Conseguiu? Conseguiu nada, né? Tá, vamos lá. Você, Silvinho, mais pra cá. Esse ângulo. Nossa, olha o ângulo que ele escolheu fazer. E aí. 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 Agora sim. É um cruzamento decente. Ele consegue ir pros dois lados. Vou voltar pra cá. Essa ferramenta aqui. E eu vou tentar manter uma... Um acompanhamento dessa avenida. Porque eu acho que vai ficar mais realista. Pra cá. Pra cá. A gente tem um problema. De ângulo. Colocar algo assim, ó. Já tá num ângulo parecido. 90 graus, por favor. 180 aqui. Aqui ficou com uma... A curva um pouquinho. Um pouquinho acentuada. Pronto. Não tem mais curva acentuada, não. Perfeito. Perfeito. Pode voltar o tempo. Tô tendo prejuízo e gastei uma fortuna. Ótimo. Não era bem o que eu esperava, não. Mas ótimo. Vamos... Acelerar esse tempo. Eu estou realmente tendo prejuízo? Aparentemente estou. Por quê? Eu coloquei um monte de pistas. Será que essas estradas dão problema? De novo mesmo? Eu não... Só coloquei... Essa estação. Quanto é que isso custa pra ficar aqui? 900 e pouco. Era pra eu conseguir manter isso daí. Tá? Como eu tô em prejuízo, vamos fazer o seguinte. Estamos precisando de muito habitações. Habitações não, né? De... De casas. Habitações tá certo também, vai. Vamos crescer pra cá. Porque... Já tá bem estruturado pra isso. Vamos precisar reta. Criar esses novos bairros aqui. Eu acho... Aqui poderia ser prédio. Aqui já pode voltar a ser casas. Fica melhor assim, na minha opinião. Então... Prédios aqui. Casas aqui. Aqui eu já quero começar a voltar a ser casa. Aqui eu posso fazer um pequeno... Pequena área já com casas também. Não, eu acho que aqui vai ser prédio. Aqui vai ser prédio. Aqui vai ser prédio. Então aqui, ó. Prédio aqui. Estradas daqui pra cá. Vamos continuar com esses corredores bem grandes. Aqui faz sentido isso. Casas aqui. Prédios aqui. Beleza, vamos ver se isso daí equilibra meus orçamentos. Se não, eu vou ter um problema. Eu vou ter que pegar empréstimo, provavelmente. Espero que isso não role, porque... É só começar a cortar gasto também. A cortar gasto é bem fácil. Nessa parte do processo. Desligar alguma praça, alguma coisa do gênero. Ó, já baixou a necessidade. Subi um pouquinho do comércio. Que eu posso jogar pra cá se eu precisar. Ou aqui nessa avenida também. É uma área que vai ter comércio. Com toda certeza. Bom, tendo toda essa certeza, aqui... Já era algo pra ser modificado, né? Hum... Será que se eu... Pegar esse poste, puxar pra cá... Ele não vai pegar direito a energia. Queria tampar logo aquele buraquinho ali, ó. Que tá me incomodando e não tem função nenhuma. Ali. Ó, a residência caiu pra caramba. Meu lucro não subiu muito. Vamos preencher de comércio, então, aqui nessa lateral. Com certeza não tem outra opção pra essa área. Hum... É, aqui... Vamos colocando aqui nessa beirada. Cuindo as pistas curvas é isso, né? Eu tenho que colocar quadradinho por quadradinho. Aqui, aqui, aqui. Vou colocar só pra lá. Área de fora da linha. Eu acho que essa área aqui do meio eu vou deixar pra colocar árvores e fazer uma coisa mais... Mais arborizada, mais bonita. E vai. Beleza, o lucro voltou. Ótimo. O trânsito aqui tá meio pesado, mas tá funcionando. Aí já não tá mais funcionando direito. Aqui, esse cruzamento ficou muito próximo da entrada pra aquele bairro. O ideal seria... Na verdade, aqui não tem muito ideal, não. Posso aumentar o fluxo dessa pista. Colocar mais faixas é melhor pros carros se distribuírem. Pelo menos aqui, ó. Nessa região. Vai ajudar. Vamos voltar pra velocidade normal. Começar a fazer esse tipo de mudança. Vira aqui. Nesse tipo de construção. Essa daqui. Beleza. E aí os carros que vão, por exemplo, entrar ou sair daqui, tem mais opções pra se posicionar. E vão correr de forma melhor. Olha lá, ó. Desses dois que vão querer virar ali, vão poder se posicionar melhor mais pra frente. Tá. Já que isso tá acontecendo, e tá faltando água aqui em cima. O próximo passo é... Organizar... O transporte de ônibus lá pra área do porto. Que é uma coisa que eu ainda não fiz. Que vai, inclusive, melhorar aquele ponto ali que eu tava trabalhando. Pra cá tem que subir também. Cadê os 90 graus? Ah, 90 graus vem pra cá. Beleza. Vem aqui e vem aqui. Beleza. Deve pegar todas as... As... Indústrias, não. O comércio que tá sendo criado ali. Beleza, então. Agora, ônibus. Tem duas linhas que eu quero criar. Uma. Cadê a questão dos ônibus aqui? Ônibus. Não, não são esses. Ah, primeiro aqui. Ah, eu tô sem dinheiro. Futuramente eu vou colocar um desses ônibus grandes aqui. Uma dessas paradas... Essas rodoviárias aqui. Pra melhorar o fluxo. Mas como eu tô sem grana por enquanto, vai virar só um ponto de ônibus. Ah, tem umas aqui com scopor que é barato. 12 mil. Pode ser. Pode ser. E ele vai integrar a linha de trem com o terminal de ônibus. Pra ficar melhor pra distribuir as pessoas. Agora aqui, em nova linha. Vamos sair daqui. E vamos parar aqui. E aqui. E aqui no meio, ó. Isso. E vai pegar todo mundo e voltar pra cá. Por enquanto é só isso que essa linha vai fazer. Você não precisaria ir até lá não, hein? Ah, nossa. Esse balão que eu fiz tá errado. Eu não tinha notado. Vou arrumar ele agora. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vai pra lá. É, entendi o problema. Peraí. 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 Aqui. 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 E aqui. Inverte. Beleza. O que aconteceu com os ônibus agora? Sai daqui. Vem pra cá. Você poderia correr aqui. E depois ir pra lá. Tá na mesma junção. Mas ele não gostou dessa opção. Então, não sei o que fazer também. Paciência. Aqui funciona o balão direito, né? Pode vir aqui. Pode circular. É, funciona o balão direito. Outra coisa que eu quero fazer. É... Um ônibus que vai sair desse terminal e chegar no outro. Detalhe, ó. Eu tenho espaço no terminal. É um ponto importante antes de eu sair construindo. Não. Eu não tenho espaço. Eu posso fazer eles dividirem pontos aqui. Eu posso até aumentar esse terminal. Por exemplo, colocando um do lado. Vai detonar meu dinheiro. Mas funciona também. É, não. Vai detonar meu dinheiro. Eu vou escolher o terminal que tá menos movimentado. Que esse azulzinho aqui. E colocar uma nova linha. É, não rolou assim. Vamos colocar lá primeiro e depois aqui. E aí, além do trem... Ah, beleza. Era isso que eu queria que ele fizesse. E aí, além do trem, vai ter opção de ônibus. Se eu vim pra cá. Dependendo de onde a pessoa tá, pode ser mais vantajoso. Então, vai acontecer assim mesmo. Vim pra cá. E depois você volta daqui. Beleza. Isso, com certeza, já vai mudar bastante a dinâmica do trânsito. Provavelmente aliviando essas ruas que eu construí. Quanto me sobrou dinheiro? Oitocentos e pouco. Tá. O que eu quero começar aqui agora. Onde provavelmente vai ser uma boa área de indústrias no futuro. Eu vou colocar os táxi. Porque é uma coisa que precisa bastante. Eu geralmente jogo tudo pro porto. E geralmente funciona. É barato de manter? É barato de manter. Eu tô com dinheiro. Hum. Tem que organizar isso daqui pra que não ocupe espaço. Pelo menos. Pelo menos ocupe o menos espaço possível, né? Um, dois. É aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui e começar a empilhar eles pro lado. Deixa eu ver como é que fica. Táxi. Eu ainda posso dobrar mais uma vez a rua. Pra que fique mais compacto ainda. Por exemplo, ele ocupa quatro de espaço. Um, dois, três, quatro. Se eu puxar aqui, ó. Puxar aqui, na verdade. Vai caber vários aqui nessa pista sem atrapalhar ali. Mas eu prefiro, por exemplo, puxar aqui. Um, dois, três, quatro. É. E aí vai caber daqui pra lá, sim. Por exemplo, se eu puxar aqui também. Aqui vai ficar mais complicado que eu já tô na montanha, né? É. Vamos deixar ele quieto por enquanto. E agora eu coloco os taques aqui. E ainda sobra um espaço pra trás. Precisa... Ah, ele só ocupa três. Não dá nada não. Vai ser isso que vai rolar. Um aqui. E outro. Dinheiro suficiente. Fiquei pobre. Tá, beleza. Um aqui pra começar. Já tá bom. Já vou também, inclusive, subir o orçamento desse aqui pro máximo. Porque é uma coisa que reduz a necessidade de eu colocar vários desses. É melhor que ele esteja no máximo mesmo. Energia, que não vai me poupar trabalho agora. Vem pra cá, vem pra cá. Dinheiro dos táxis. Táxis, táxis. Aqui, orçamentos. Táxi. Sobe pro máximo. E aí a capacidade daqui. Sobe pra 32. Beleza. Tá aí. Um bom começo também. Bom, mas agora o detalhe é o seguinte. Eu fiquei sem dinheiro. Vou deixar o tempo rodando aqui. Volto no próximo episódio pra continuar o crescimento dessa área. Provavelmente organizar essa área residencial que vai ficar entre essas duas montanhas. Não sei até onde ela vai. Eu tava pensando em parar ela por aqui. Como se fosse uma parte dentro desse vale. Eu acho que vai ficar legal. Pra cá eu não sei ainda o que eu quero construir, não. E aí vamos ver pra cá. Próximo episódio, provavelmente, também vou comprar esse terreno. E crescer já essa área aqui pro tamanho final dela. Pra eu ter um controle melhor dessa área da cidade. Mas é isso, pessoal. Esse episódio ficou por aqui. Se gostou, deixa o seu like. É muito importante. Se tem dicas pra série, deixa aí nos comentários. Eu tô lendo tudo. E é isso. Até o próximo episódio.